Eu resolvi fazer algo especial hoje. A gente já está quase acabando 2022, mas foram dois anos em que eu passei sendo o orgulho da OMS. Quem acompanha o canal sabe que eu trouxe o meu pai para esse universo dos jogos lá em 2020. Sem ele, eu não teria conseguido jogar quase 300 jogos e cerca de mil partidas durante o auge da pandemia. Além disso, coisa de um mês atrás, mais ou menos, meu pai completou 80 anos de idade, e eu queria muito deixar esse registro de um momento que foi bastante importante para mim e acredito que para ele também. Então, para celebrar, nós vamos jogar um jogo que eu já joguei mais de 10 vezes e que é muito divertido, o queridíssimo The Quacks of Quedlinburg. E para participar dessa jogatina parental, teremos Thiago Queiroz. Eu tenho aqui quatro filhos, gosto muito de Quacks e tenho um conhecimento, uma experiência muito vasta em perder de forma humilhante para os meus filhos. Dante. Eu adoro jogar Quacks, eu sou um dos que mais sabem jogar esse jogo e sempre venço. E eu estou aqui para ganhar, ninguém consegue me deter. E meu pai? Estou, eu sou seu pai. The Quacks of Quedlinburg é um jogo para te deixar numa tensão absurda, mas é uma tensão, é uma tensão maneira, é uma tensão gostosa, porque ele é o tipo de jogo para você tentar a sua sorte. Sendo de boa com qualquer quantidade de pessoas, é um jogo divertidíssimo e roda tanto dentro quanto fora daquele encontro familiar. O único ponto negativo é que ele ainda não foi lançado em português. Só para você ter ideia do quão bom ele é, esse jogo ganhou como o melhor do mundo em 2018. O objetivo aqui é fazer mais pontos ao longo de nove rodadas. Para isso, você vai tentar criar as misturas mais mirabolantes possíveis no seu caldeirão, usando ingredientes como raiz de mandrágora, asas de mariposa e outras loucuras do gênero, já que você é um baita de um charlatão vulgo quack. O jogo tem duas fases, a das poções e a de avaliação. A fase das poções é a mais tensa, porque você vai colocar dentro do seu saco preto todos os seus ingredientes, que são essas fichas aqui. E aí, cada pessoa, no seu ritmo, e independente dos demais, vai tirando um ingrediente atrás do outro, de dentro do saco. Cada um que você tirar, cada ingrediente que você tirar, você vai colocando no seu caldeirão. Na hora de você colocar aqui, nesse caldeirão, você só precisa ficar atento ao número da ficha, porque você vai ter que colocar ela tantas casas depois da última ficha, quanto o número que estiver indicado nela. Aqui, por exemplo, está falando 4. Então eu conto 1, 2, 3 e coloco nessa posição. A princípio, você deve estar pensando, ah, mas por que então que eu não puxo tudo quanto é ingrediente do meu saco? O lance, minha coleguinha, meu coleguinha, é que tem as cerejas explosivas, que são essas fichas brancas aqui. Se as fichas desse tipo somarem mais do que 7 no seu caldeirãozinho, aí você para de puxar a ficha na hora e toma um baita de um prejuízo na próxima etapa do jogo, que eu já explico. Mas antes, é importante você saber que existem dois tipos básicos de ingredientes, embora cada um tenha uma função especial. Existem ingredientes que realizam seus poderes logo que são colocados no seu caldeirão, tipo o azul, o vermelho e o amarelo. Já as ações verde, roxa e preta só acontecem no fim da fase da poção. E isso leva a gente para a fase de avaliação, que vem logo depois da fase de poção. É aqui que você vai ter noção de quantos pontos você ganhou. Mas antes disso, você precisa saber se vai poder rolar o dado de bônus ou não. Lembra que eu tinha falado agora há pouco desse lance de você explodir o teu caldeirão ou não? Então, se você não tiver explodido o seu caldeirão, você pode rolar o dado. Senão, você já se ferrou aí. Além disso, se você tiver explodido, você vai ter que escolher entre ganhar dinheiro para comprar novos ingredientes ou ganhar pontos. Entendeu por que que explodir é tão ruim assim? Para você saber quantos pontos você fez e quanto de dinheiro você pode gastar, basta você olhar a casa que está logo depois da última ficha que você colocou. O valor maior indica quanto você tem para gastar, embora não sobre troco. Então, se você gastar, sei lá, 16, mas você ganhou 18, esses dois você perdeu para a próxima rodada. Esquece isso. Já o valor que está na parte menor é a quantidade de pontos que você fez. Se, além disso, você também tiver nessa casa que vem depois o símbolo de rubi, você ganha uma pedra dessas que pode te ajudar em duas situações. Encher o seu frasco ou começar mais na frente. O frasco é usado em caso de emergência para devolver para o saco a última ficha que você acabou de tirar dele, caso essa ficha seja branca. E o lance de começar mais na frente é para você andar a ficha de gota do seu caldeirão uma casa para frente, dando a você uma possível vantagem para fazer mais pontos nas próximas rodadas. Uma vez, que é a parte dela, que as fichas de ingredientes vão sendo colocadas. Agora não nos resta nada além de tentar descobrir quem vai ser o maior charlatão de Quedlinburg nesse De Quem É A Vez. Bem, estamos começando uma partida muito especial. É uma partida que... Eu diria que é histórica aqui do canal. Mas eu achei assim, poxa, eu quero jogar com o meu pai, mas quem é a pessoa que mais representa, pelo menos na minha humilde ignorância, a parentalidade na internet? O paizinho vírgula. E ele trouxe... Infelizmente, a gente não conseguiu contemplar toda... Toda prole? É, toda filiarada. Eu ia falar prole, mas depois eu pensei, pode ser grosseiro. Então, toda filiarada dele. E aí veio aqui, como representante, Dante, que está com quantos anos? Nove e meio. Nove e meio. Meu pai está com 80, a gente não precisa dizer a idade. Não, não. Sigilo? Sigilo? Pode ser sigiloso, enquanto dure. Só para saber, meu pai tem 40 anos. Meu pai sempre perde nos jogos de memória. Ele tem memória fraca e eu sempre venço dele. Bem, antes de começar, tem um detalhe que eu não falei nas regras, que são as cartas de cartomante. Elas dão um sabor novo para cada turno, para cada rodada, né? São nove rodadas. Então, a cada rodada, a gente vai revelar uma carta de cartomante e aí vão ter diferenças naquela rodada em particular. Isso ajuda muito na rejogabilidade. Bem, vamos começar a tirar aqui as pecinhas, os ingredientes, torcendo para dar sorte. Eu já não dei agora. Já comecei mal. É, já tirei um aqui. Não, eu também, mas na outra hora eu tinha... Não, a outra hora não existiu. Corta a outra hora. Corta a outra hora. Opa, aqui a abobrinha. É, eu já estou com duas cerejeiras. Puts, um, dois, três. Três cerejeiras. Já estou com cinco pontos aqui. E aí, agora já comecei. Eu vou parar. Parou já? Eu vou parar, eu vou parar. Eu já estou com sete. Eu já estou com seis, mas a chance de eu tirar um... O que vai vir aqui, né? 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 É, meu pai está com seis também. Você está onde? Oito. Porque a gente fica olhando onde é que a pessoa parou para saber se eu arrisco ou não, né? Ah, é. Isso aí, isso faz diferença. Isso faz diferença. Ah, é. Dois. É, assim, porque eu... É, você pode decidir. Ah, eu quero ir mais longe. Não, principalmente... Sai um três. Vai, você sai um três. Você sai um três, eu estou. E agora? Espera aí, eu estou por último? Acho que eu empatei com o Dante, né? É, eu estou por último. Eu estou no sete. Espera aí. Você está no oito. Você está no oito. Aqui tem um um dois e um três. Isso. E eu estou dois, três, quatro, cinco. Eu vou me lascar em 33% de chance de me lascar. Eu vou parar, então, tá bom. Tentar forçar a minha sorte é sempre uma tentação muito grande, mas eu vou dar uma parada aqui. Vamos respirar, vou começar o jogo devagar. Vou segurar, morreu de velho. É isso, é um jogo de probabilidades. Vamos lá. Vamos lá. Quem está mais longe? É, nós três empatemos. Vocês dois. Aí ninguém rola o dado. Ah, você está com o oito. Então ninguém rola o dado. Ninguém rola o dado. Ninguém rola o dado. Ih, eu esqueci a cartomante. Agora já foi. Eu esqueci, está esquecido. Vamos ouvir o que ela diz? É, vamos ver o que ela diz. Vamos ver o que ela diz. Até que era bom porque eu me beneficiava, então está valendo aqui. Qual é? A vantagem de ser dono do canal é essa, que se eu quiser eu uso a cartomante, se eu não quiser eu não uso. Mas como ela é boa aqui, estou usando. É, mas está dizendo aqui, o jogador com a menor quantidade de pontos de vitória, ah não, mas é com pontos de vitória, ganha uma ficha verde. Todo mundo pega uma ficha verde. Uma ficha verde. Toma aqui, pai. Está valendo. Está valendo, está valendo. Não vai pegar uma de dois não. E agora você tem que abrir primeiro. É, agora isso vem para cá. A gente pode comprar a... Agora veio a mandrágora. É, a mandrágora, que é amarelo. E se, né, no caso aqui, a gente estivesse com alguém muito distante, a gente teria que contar o número de ratos de diferença, porque isso dá uma vantagemzinha competitiva. aí não é uma vantagem, é um equilíbrio do jogo, que vale bem... Isso é uma sacada muito boa. É, vamos lá. A cartomante, ela diz o seguinte. Tire quatro fichas do seu saco e você pode trocar um deles por uma ficha da mesma cor com o valor... É, com o próximo valor mais alto. Ou seja, com o próximo valor. Então se você tirar uma ficha de valor 1, você pode trocar por uma de valor 2. Se tirar uma de valor 2, você pode trocar por uma de valor 4. Bem, agora começa de novo. Só que não tem mais nenhum poder. É. Agora vamos lá. Nossa, já comecei lascando aqui o 3. É, 3 é... Pô, será que eu... Acho que eu vou tomar minha poção, hein? Vai lá, faz sentido. Pra quem não lembra a poção, você pode devolver a ficha branca que você acabou de retirar desde que você não tenha explodido por causa dela. Tô tomando aqui minha poçãozinha pra ver se eu adio um pouco a minha desgraça, que eu sei que é inevitável, mas enquanto eu puder adiar esse momento, eu vou adiar. Então... Aí eu vou e tiro de novo. É, isso é muito... Eu nem... No início, eu acho que eu invento isso. Já tô com 6. Puts, grila. Só tô com... Ô, Santíssima Marie Curie, me salva dessa explosão porque tá difícil demais esse negócio. Eu tô com 4. Também. Pior que tá cheio de... 4. Cheio de colorido aqui dentro. Tá tudo colorido aqui dentro. Fez 7. Exatamente. Vai, vai. Você pode... Calma. Eu posso explodir fácil, porque eu tô com 6. Agora eu vou até parar o meu aqui. Não, eu tenho 2 1s e eu tenho 1 3. Só que eu tenho 1 laranja, outro verde, é... Um outro laranja e um outro verde. Eu tenho 4 que me beneficiam. Uma que não... Duas que não fedem... É, é verdade, cara. A chance de sair o 3... Meteu a Renata sorrar ali. Vai, vai ou não? A chance de sair o 3... Ufa! Você tá no limite. Eu fiz 7. É, eu vou parar no 9, né? Você fez 7? Vai continuar? Eu não sei. É, isso que é o problema. Isso! A gente não sabe parar. Ah, não. Ele tá no 11. Você tá no 11. Eu tô no 12. Eu tô no 12 já, cara. Tá, vou tirar mais um. Vou tirar só mais um assim. Mais uma. Vamos lá, junto, então. 1, 2, 3 e... Já. Opa! Não, 7 dá. Pra mim, dá. Né? 6, 7, dá. É, eu já tinha... Eu acho que tá bom. Tá bom pra mim. Eu também tenho. É, encerra a noite. Parou. 1. Eu tenho... 1 de 2 e 2 de 1. Pô, peraí. Só tem 1 colorida aqui. Não, vou parar. É, mas... É, uma boa ideia. Eu... Parei, parei. Eu não sei quantos coloridos eu tenho, mas eu já tinha tirado 3. É, você tirou bastante, é o melhor. Tá de boa. 3. Dante o aludado, primeiro, por quê? 13. Ele foi mais longe. É o número da sorte, né? É. É, o 13 costuma ser o número da sorte, mas pelo visto não pra mim, né? Mas tudo bem, a gente torce pelos filhos, a gente ama os nossos filhos, então... Que bom, né? Que é o meu filho. 2 pontos. Nossa, caraca. Eu te falei que ele quer ganhar o jogo? Tô aqui criando minha trilha pra vencer. Aí vamos para a terceira rodada. Agora podemos comprar o roxo aí. Um dos melhores que tem. Tem rato pra gente. Tem rato pra gente. Todo mundo, no caso, que não seja o Dante, bota o rato aqui, na posição 1, porque dá essa vantagemzinha, porque só tem um rato de diferença. E vamos pôr. Ah, calma, calma, calma. A cartomante. Nessa rodada, você pode colocar uma ficha branca de volta no saco, caso você tire. A primeira. Ó, já tirei. Então bota de novo. Eu já tirei o meu... Opa, saiu aqui minha caveirinha de dois. Que sorte, cara. Eu posso comprar dois e escolher um ou nenhum, né? Vamos lá. Pera aí, gente, vai devagar aí, cara. Não. Você tem que ter respeito com os mais velhos, cara. A gente aqui é os mais velhos, pô. Poxa, Dante, você tem só nove anos. Respeito aos mais velhos. Tem um aqui que me estoura. É de três? É. Tô no treze de novo. Uf. Eu tenho... Cara, é muita atenção. Quem tá afim de continuar? Eu vou ficar mais ousado aqui. Quem não arrisca... Opa, saiu verde aqui. E agora, hein? Paro ou não paro? Paro ou não paro? Eu tô ficando cruz, cara. Tô numa posição privilegiada. Quanto cês tão? Eu tô no treze. Eu também. Não, eu tô no doze. Com o bichinho verde. Eu tô no cartose. Eu tô no doze. Ele já vai rolar o dado. É. Carro, Dante. É muito complicado. Tá com quanto? Tá, eu vou... Cartose. Eu vou tirar mais um só. É, mas eu posso tirar mais um. Você tá querendo estourar, né? Você tá. Você vê, eu acho que pode estourar. Não, não. É porque, pô... Eu vou... Não faz... Nossa. Fui pro treze. Aí vocês vão me complicar. Eu vou parar. Vou parar. Já tô no quinze. Três, quatro, cinco. Caraca, ele tá no quinze. Se sai só o três, eu estou no sete. Vou parar. Dois, três, quatro, cinco. Pum! Saiu o três. Tirou o três. Explodiu o caldeirão. Vindo. Ah, é, é. Três, quatro, cinco. Primeira explosão de oito. Tem... Já tava... Já tava escrito. É, eu tenho chance de explorar. Mas assim, deixa eu ver quantas fichas tem aqui. Quatro, cinco. É, eu vou arriscar. Um, dois, três, quatro. Vai arriscar? Não, arrisca mesmo. Agora que você explodiu. É. Aí, ó. Bom. Acho que vale mais um, hein. Empatou, empatou. Eu tô no quinze, ó. Eu tô no quinze. Eu tô com... Não, eu acho que eu paro. Eu vou parar. Não, eu tô com sete. Eu vou parar. Eu vou parar. Quem que tá no quinze? Eu só tenho... Eu. Eu tô no quinze. Não, eu tô de boa. Eu só tenho duas. Eu não sou de dois? As duas são cherry bombs. Aham. Só eu. Então vocês estão empatados. É, mas a gente vai assumir ele. Ele explodiu. Você acha melhor você insistir um pouco. Não, mas ele explodiu. Então quem rola o dado é ele. Não cai lá. Ele explodiu. Ele explodiu. Quem rola o dado é ele. Um ponto de vitória. É impressionante. Eu tô seco todos eles. Se você chegar numa posição aqui que tem um rubi pra ganhar, você ganha dois. É isso. Mesmo que tenha explodido. É, o doce tá chegando. Vai, ó. Mais um de três, cherry bomb. É, tem bônus pra você pegar só, cherry bomb? Cara, como é que pode isso, né? Às vezes eu fico... Aí, já tirei o de três também. Um, dois, três. Bacana. Já tô no doce, só tem três. Qual é a diferença? Se tivesse o anterior que fosse cherry bomb, você... Oito, explodiu? Ah, que legal, né? Poxa vida. Era pra ser um cogumelo. Não foi. Foi a minha derrota. Caramba. Estourei. Basicamente só cherry bomb. Eu fiz uma sopa de cherry bomb. Olha isso. Eu tô no três e eu só tenho dois cherry bomb. É? Que legal, né? Bacana. Tô com quatro. Não, tô com cinco. Tô com 16. Cuidado, hein. Saiu três, acabou pra toa. Eu sei. Ah, meu Deus. Eu vou parar. Cadê? Três, quatro. Porque eu tô com sete. Eu tô exatamente com sete. Não. Você tá com oito. Tô com oito? Oh, ele estourou. Eu estourei? Putz. Putz, grila. Que sacanagem. Por que vocês estão, né? Eu tô muito mal. É, cara, eu me ferrei bastante. Ele tá... No dezenove. No dezenove. Peraí, onde é que você tá? Ele tá na sua frente. Não, tá um atrás. Peraí, então. Não, ele tá na frente. Ele tá na frente. Ele tá no vinte. Tá no quanto? Pô, mas também. Meu pai tá no onze. Você tá no vinte. Eu tô com seis aqui. Vamos ver. Eu posso... Tu tá com... Ó, se tu tirar um três, aí dá pra tu. Tem seis chances de... De não estourar e uma de estourar. Vai lá. Então vai. Vamos lá, vamos lá. Estouro. Estouro. Ele tá esperando. Ele tá esperando. Não, não tá embalando. Estoura. Não estourou. Não estourou. Aí agora... Melhor parar. Não, agora não. Ih, a chance continua sendo a mesma. Não, então vai. Então vai. Eu tenho aqui, ó. Aqui tá todo mundo em casa. Não, um, dois. Tá com seis, ó. Vou parar. Preto. Vai parar? Beleza. Eu parei. Vinte e um. Vinte e um. Então... Já tá no... Me dá o dado aqui, por favor. Rola o dado. Finalmente. Rola o dado. Eu sou boa em tirar dois aqui. Mas não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Ganhou um rubi. A gente tá indo pra penúltima rodada. Penúltima rodada. E... Vamos ver o que que... A carta. Não, vamos ver. A carta. A carta, então, primeiro? Então, a carta. Se o seu caldeirão explodir nessa rodada, o jogador da sua esquerda ganha uma ficha de valor 2. Cadê o teu rato? Onde é que você botou o rato? Ih, botou... O rato só tava lá, morrendo pelo astrofóbico, coitado. É... Falta de ar, não sei o que. Vocês quebraram o meu filho, né? O rato, coitado. Agora já quebrou, cara. A gente joga bem, né? A gente joga muito bem mesmo. Vamos lá, pode rir bastante aí pra você tirar logo as bombinhas. Vamos lá. Olha, que bom. Já mandou três, não é uma boa. Vai ser colorido. Ai. Eu não tenho a poção? Divo, ia ter abastecido a poção. Olha isso, só sai tia ervão nessa droga, cara. É, você já tá com seis. Eita. Dois. Eu já tô com cinco. É, eu já tô com quatro. Ah, estourei. Estourou, sério? Você estourou? Estourou. Dois, caramba. Não é possível, mano. Como é que eu gosto desse jogo? Aqui, ó. É uma relação abusiva. Ele é... Síndrome de Estocolmo aqui. Não estourei. Um, dois, três. Besteza. Tô com sete. Eu acho que vale a pena. É o seu momento de sair da humilhação ali, né? Ah, mas eu não sei. Eu acho que eu tô gostando de ser humilhado. Qual que é a alegria do pessoal que tá inscrito no canal? É, você também se dá mal. Mas, poxa, eu já me dei mal duas vezes. Essas eu preciso de três vezes. Tá no penúltimo. Ai, meu Deus. Shane! Oi? Eu tiro ou não tiro? Não tira. Tira, né, bora? É. Você é a minha bússola moral. Shane, tu me ajuda nessa daqui, por favor. Eu não seguraria a humilhação. Ah, qual é? Ele tá com... Vinte e quatro. Três, cinco. Você tá com cinco ainda. Agora vai sair o três. Seis. Três pontos. E aí, vai continuar? Vou continuar. Tem certeza? É pra ele não faz diferença. É, não faz diferença. Eu tô com quatro. Nossa senhora, cara. Quanto? Vinte e quatro? Vinte e quatro. Não, vinte e sete. Vinte e sete. Puts. Pra piorar? É, eu acho que você... Não tem. Poxa, nunca me convidam. Quando convida é pra isso. Pô, pai. Desculpa. Eu realmente não era pra isso que eu tinha te convidado. Porque eu não tenho muito que fazer. Então parou. Parou. Peraí. Vai humilhar? Vou tentar muito. Ah. E ele anda mais, ó. Porque ele já tinha uma... É, você anda mais ou não. Uma a mais, uma a mais. Beleza. Chega, né? Tudo bem, tudo bem. Então rola o dado aí, por favor. Como sempre. O dado já fica ali, né? É, já tá ali. Não tem... É, abóborazinha. Uma abóbora. Eu também. Eu tenho tudo. Não tem nada que eu não posso fazer pra... É, eu disse... Do alto dos meus 80 anos, Dante, a humildade é uma virtude. Oito. Realmente a humildade... Acho que eu falhei enquanto pai. Tem um detalhe na rodada final. A gente tira ao mesmo tempo. A gente já tá fazendo isso, né? Não, mas ao mesmo tempo, assim, não dá pra... Parar. É, fazer isso de... Ah, vou olhar... Ah, tá. Todo mundo vai revelando ao mesmo tempo. Então vamos lá. É... Uma de cada vez. Vai demorar isso aqui. Não é momento de tensão, né? Porque a resposta já tá ali, né? É, a gente já sabe. Cherry, bomba número 3. Opa. 4. Número 3. 1 aqui. Já tirei, cherry, bomba 3. 2, 3 e... Vai. Ê, número 4. Bacana, tirei 1 aqui de bomba. Solta essa mão aí. Abre a mão. Tira a mão do saco aberta. Tira a mão do saco aberta. Bote a mão pro salvo. Malandrão. Eu botei o plural no alto, em vez de mão. Vamos lá. Vai, 1, 2, 3 e... Ê! Eita, bom. Tudo bem, ninguém se ferrou nessa. 1, 2, 3 e... Mandrágora 4. Eba! Poxa vida. Sim, olha, hein. Ok. Vocês vão perder, Feio. É, a gente sabe. Não precisa lembrar, não. É, não precisa lembrar a gente, não. É, 1, 2, 3 e... Preto. Estourei. É, a gente tenta, mas só o Brasil é penta. Mas, beleza, então você parou. É, a gente ainda pode continuar. Eu não posso comprar, mas... Não. Também não. Vamos lá, né? 1, 2, 3 e... Tchim! Opa! Opa, agora assim, olha. Estou sentindo aqui o calor nas minhas mãos. Agora vai. É, eu estou com 6. 4! 4! 4? Eles vão ter uma conversa muito séria com a senhora. Pô, eu vou ter que conversar com o meu filho porque não está dando, não, tá? O negócio está difícil demais aqui. Shane, eu tenho aqui 3 na minha mão, 2 me matam e uma me dá a vitória. Quer dizer, não me dá a vitória, mas diminui a minha humilhação. É, não te humilha tanto. Vou ou não vou? Eu iria. Eu iria? É certo, o homem sabe. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Muito bom, obrigado. 1, 2. Olha, olha, tirei o 2 do cogumelo. Era a única que não podia, né? 1, 2, 3. Legal, valeu. É, eu estou no 27. E você... E aí, vamos ver. Tem uma que me ferra aqui. Tem uma que me ferra. Eu estouro o cartão, estouro a boca do balão. Acho que eu não vou estourar esse negócio aqui. 1, 2, 3 e... Estourou? Que isso, mano? Queimou minha mão. Eu vi. Não, que que... Porra, essa é o mágico de olhos? Caiu até a sua carteira aqui, ó. Aí, ó. Ó, caiu até a sua carteira. Eu não tenho mais. Caramba, 1, 2, 3. Caiu minha dignidade também. Caramba. Maravilha, cara. Você não perguntou, eu puxei ele. Poderia ter... É, eu não perguntei. Realmente. Só sobrou ele. E aí, você vai continuar? Ah, essa palhaçada, é o que que você... Vou parar. Humilhar três marranjos aqui. 28. Parou, então? Parei. Parou. Três? Só tem três? Só tem três. Pô, continua, né? É. Boa. Isso. Para estourar. Mas você vai estourar com três aí. Olha lá. Mais um bagulhinho aqui. Tá bom. Ok. Então pega mais um. Legal, né? Poxa. É uma insolência. A infância permite isso. A infância permite isso. A gente não sabe dos perigos. O que é que eu tinha aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Três. Cinco aí? Cinco. Ó, se saiu três, estoura. Ô, Dante. Dante. Pega mais uma fichinha aí. Só uma zuminha. Aê! Estourou! Estourou! Vamos ver. Vamos ver. Ah, não! Pelo menos está todo mundo estourando aqui, né? Porque a união faz a força. É isso aí. A gente vai chafurdar na miséria juntos. Vamos fazer a pontuação. Vamos lá, então. Vamos fazer a pontuação. Porque pode acontecer alguma... É, lá. É uma reviravolta incrível. Uma reviravolta impressionante. Uma reviravolta incrível. Então, só para a gente entender, Dante ganhou. Dante ganhou? Acho que está claro isso. Está claro, né? Parabéns. Bom jogo. As crianças são realmente o futuro. De alguma coisa. Não sei se do Brasil, mas... São o futuro. Gente, a gente foi bastante humilhado. Uma criança de nove anos. Um momento único do nove e meio do YouTube brasileiro. É um momento muito especial. Espero que vocês tenham gostado. Joguem aí nos comentários se vocês querem que a gente faça mais jogatinas, assim, familiares. E é isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. 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 Olha, depois dessa partida, está decidido. Eu só convido de 12 anos para cima agora. Cansei de ser humilhado. Meu canal, minhas regras. E é isso. Com licença. Depois desse momento tenso, será que Rafael Studart vai voltar? Será que a lua é feita de queijo? Será que Ana Maria Braga realmente come todas aquelas receitas? Será que 2023 é um ano bissexto? Essa e muitas outras perguntas serão respondidas no próximo de quem é a vez ou não?